Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje eu estou assim muito conceitual porque eu estou com a rainha do conceito da Queens. Conceitos que às vezes não ficam muito claros pra gente, mas é porque nós somos burras e ela é muito inteligente. Uma pessoa que tem não uma, nem duas, mas três pernas e performances incríveis para contar para vocês. Recebam com muito carinho lá na Morgana. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gosto de começar perguntando, normalmente, por que a Lana Morgana e qual o seu desgraçamento de cabeça para fazer drag. Porque uma pessoa não pode ser normal para ela sair da casa dela, virar uma casa de outra bicha, fiar uma coisa na cara, roubar o vestido de uma, peruca da outra, entendeu? E gravar um vídeo, voltar para casa de dentro e dormir, trabalhar no dia seguinte. Não pode ser normal. Não pode ser normal. É a Lana Morgana. Lana vem de Lana do Rei. E Morgana vem do LOL, que é uma possibilidade da Morgana que temos. Você me deu sua alma para o LOL? Me deu sua alma para o LOL. É quatro anos atrás. E ainda está? Não. Você também se livrou, amiga. Irmã! Eu também me livrei, irmã! Mas eu vi que você falou que estava jogando LOL esses dias? Não, era uma retrospectiva. Ah, sim. Era de quando... Ah, foi o menino que eu comi. De quando eu... Que eu não comi, no caso. De quando eu jogava LOL. Naquela época eu transava. Não jogava LOL, não transe mais. É assim, terrível o que acontece com a vida da gente. E aí, qual o seu desgraçadamento de cabeça? Eu fui mais por pressão. Como assim? Eu sou amigo da Onira há anos. Aí eu assistia RuPaul, eu havia gostado. Aí a Onira já se montava. Eu tinha vontade de montar, mas nunca foi realizado. Até que foi tão empurrada isso que acabou virando drag. Puta merda, né? Algumas pessoas pegam o IST das amigas. As outras pegam o dinheiro emprestado. Você pegou drag. Você sabe que você pode parar a qualquer momento. Sim. Mas você não quer mais, né? É horrível isso, gente. Se você está ouvindo isso da sua casa, não se monta a primeira vez. Você fica com... As pessoas falam que um crack vicia uma vez e mata em um ano. Drag vicia muito mais rápido a sua conta bancária e a primeira sofrida. É horrível. Uma coisa tenebrosa. A Lana está aqui porque ela é a quinta colocada. Não é isso? Não me lembro mais. A quinta do All Stars. Do All Stars 2. Dois. Muito bem. Para quem não sabe, estamos falando do Queens, o concurso. Uma festa que acontece todo domingo na Fosfobox. E aí você participou primeiro da... Oitava temporada. E ficou em... Oitava temporada. Bonito, eu acho. Eu acho que é balístico. Mas melhorou bastante. Melhorou aí. De oitava para quinta. Eu acho muito bom. A minha meta era chegar em terceira, mas ainda não chegamos em terceira. Você tem mais um All Stars aí para tentar. Ninguém quer mais participar dos All Stars. Quem sabe? Quem sabe? Tem algum rumo. E aí você ficou em quinto. Qual foi a sensação de frente? Você acha que você merecia mais? Hora de falar mal das colegas. Eu entrei com um olho bastante competitivo. Só consegui olhar para a minha performance e ver o que eu estava fazendo. E eu achava tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo muito elaborado. E no momento em que eu parei para poder relaxar, falar assim, Ai, que se foda o concurso, eu já vi que estava na final. E eu vi que eu realmente mereci o que eu não olhar. É bom que a gente tenha noção. Eu acho que não tem nenhum problema. Porque assim, você não foi mal. Mas outras pessoas foram melhores em outros momentos. E é isso. Você acha bonito isso. E quando você foi no oitavo, o que você achou? No oitavo, eu fui por causa do Lip Sync Beryl. Que eu fui eliminado e eu fiquei arrasado. Eu chorei. Você chorou? Você não fez o requisito e foi eliminado? Exatamente. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu achei que não merecia. E é isso. Mas aí você depois viu se você merecia ou não, quando saiu o vídeo? Ai, eu quero esquecer aquele dia. Eu esqueci aquele dia que eu esqueci. Não, vamos lembrar dele não. Mentira, vamos em cima. Quem venceu a temporada que você participou? Qual delas? A primeira. Xena. Xena. O que é muito humilhante, né? Porque ela é muito boa. Xena faz ela especifica. Eu acho que eu vou desistir de fazer drag. E quem venceu os All Stars? Eu não sei. Aora Lully. Aora Lully. Aora Lully também humilhou as pessoas. A performance dela dos Sete Pecados e a sua performance da Noite do Horror são as minhas preferidas da Queens. Mas são as melhores da temporada. Da temporada não. De muito tempo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra você assistir a performance da Noite do Horror da Queens. Eu queria que você explicasse todo o processo de chegar nela e o que ela era. A partir do momento que eu vi que ia ter o tema Horror Night, eu já pensei. O que eu posso fazer? Era o único tema que eu estava focado no que eu queria fazer. Aí eu estava pesquisando Xuxa na internet. Eu estava ouvindo as músicas da Xuxa. Que é bem assustador. Que é bem assustador. É bem assustador. E se você perceber, a Xuxa tem uma mutação de bem com kids. Tem, né? Ela usa algo muito monocromático. Ela coloca o cabelo pra cima e pra baixo. Vanguarda. Xuxa Vanguarda. E acabou que caiu na música... Estava na playlist de aleatória. Acabou que caiu na música... Qual é a música? Se essa rua fosse minha. Que é uma cantiga de Ninar, caso vocês não saibam. Aí eu falo assim, cara, eu acho que não dá pra colocar isso. Nessa... Na Noite do Horror Night. Até aí, tudo bem, foi passando. Eu deixei passar, mas eu deixei aquela música na caixinha pra esperar a semana. Porque eu não queria igual fazer na minha outra temporada. Que eu pensava nas outras semanas antes de pensar na noite da... Sim, botava a carroça na frente dos burros. Exatamente. Aí eu falei assim, não, vou deixar pra lá e vou focar no que eu tenho que fazer agora. Aí chegou na noite do Horror Night. Eu pensei, o que eu posso fazer? Aí a Miami colocou como desafio colocar um medo nosso interno. E eu peguei um medo meu, que eu tinha bastante tempo, que eu tinha medo do teletubbies. Eu não conseguia dormir por causa do teletubbies lá em casa. E isso me assombrava. Isso me assombrava. Completamente normal. Nada de errado. Não absolutamente nada de errado com isso. E isso me assombrava e eu não conseguia dormir por causa disso. Por causa da sombra do teletubbies. Por causa de dormir. Depois ele tinha no chão. Você já pensou em jogar fora o teletubbies? Depois disso eu pedi pra ele chegar lá. Mas a imagem do teletubbies... Ficou, né? Ficou. Ficou. Certamente demoníaco. Aí... De uns anos pra lá eu comecei a ter medo de dormir. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu ia dormir de duas... Eu ia deitar às nove. Preciso de dormir de duas. E eu pensei... O que eu poderia fazer? Aí eu vi... Eu posso ser o mesmo papão. Eu posso fazer uma performance. Eu me assombrando à noite. Aí eu peguei uma música aqui. Peguei uma música ali. Tentei construir uma história com a música. E fazer isso... E que isso encaixasse na performance que eu queria fazer. E foi isso. E aí você pediu ajuda pra... Lily Beat. Lily Beat, melhor pessoa. Ela ajudou todo mundo. Todas as boas performances da Queen... Ela tá participando. Na verdade. A aura, me desculpe. Mas a verdadeira... Vencedora... Da All Star 2... É a Lily Beat. Porque ela estava em todas as melhores performances. Aliás, todas as que ela participou estavam ótimas. Ela sempre participou. Maravilhosa. Lily Beat, beijo pra você. E aí o que... Como você decidiu ir absolutamente pelada com uma máscara na cabeça? É porque eu não tava conseguindo visualizar uma roupa personagem. Aí eu falei... Ah, eu vou botar um pijama. Eu não consigo imaginar... Tipo, um bicho pra pão usando pijama porque não me dá medo. Aí eu falei assim... Cara, eu acho que eu vou de sem roupa. Porque... Bicho pra pão não tem forma. Não tem jeito nenhum. Isso aparece. E a maioria das... Das histórias que você vê... De imagens... Assim... Que as pessoas... Visualizam o bicho pra pão... Ele tá pelado. Então... Pode ser pelado. E aí você fez as pessoas ficarem um pouco assustadas. Você conseguiu crushes depois dessa performance? Não. Não. Mas se vocês estão interessados... Ele manda a... Sem o... O blur do site, tá? E aí vocês vão descobrir o que realmente deu medo nas pessoas daquele dia. Não, mas falando sério. Vamos falar de algo mais mole. Quer dizer, mais leve. Tirando o fato de você estar muito assustadora fisicamente e ter uma gemma enorme. Toda a construção foi muito assustadora. Porque eu estava vendo na casa da Maldita em São Paulo pela live. E aí você tá na casa da Maldita e é um pouco assustador. Porque a Maldita a qualquer momento pode entrar. Isso é muito assustador. Você tá calmamente... Ah, Maldita! Dá um grito. É uma coisa um pouco difícil. Mas... E eu estava completamente amamorada. Ela tava tomando banho. Eu falei assim, porra de essa filha da puta vai entrar aqui. Eu vou tomar um susto. Eu vou pular lá no teto. Que nem os gata agarrada. Foi muito assustador. E toda vez que eu mostro essa performance pras pessoas... Você mostra? Claro que eu mostro. Claro que eu faço questão. Aí o que acontece no quiz? Eu peraí. Aí eu mando essa. Ou mando outras que eu gosto muito. Mas essa é uma que eu gosto bastante. Eu mando pras pessoas. Elas falam que eu tô apavorado. Eu vou dormir essa noite. Então assim, parabéns. Você conseguiu apavorar e deixar toda uma população sem dormir. Acho que essa foi a ideia. Foi muito bom. Acho que tem que pensar nisso no momento. Não ficar pensando no futuro. Porque aí a gente vai dar que eu tô pra você. Ficar pensando no que eu tenho que fazer. E recentemente nós participamos do outro concurso. Que a gente não tem mais o que fazer da vida. Não é o que a gente faz da vida. A gente se fode. E nós decidimos fazer parte do Drag Star. Onde você fez uma performance também muito maravilhosa. Onde você não fez nada e fez tudo. Exatamente. Conte para as pessoas sobre isso. Eu fiz uma performance com a música... O anjo veio me falar. E no meio da... E no meio... E no meio... Sério, estou na entrevista sério. E no meio... E no meio da performance eu coloquei o áudio de uma pessoa... De crentes que visualizam um anjo saindo de uma fumaça e uma fogueira. De um reflexo que eles visualizam um anjo e começam a gritar isso para o vídeo. Meu Deus, um anjo, um anjo, um anjo. E a música realmente fala sobre isso. O anjo veio me falar. Então, o anjo chegou. Eles estão visualizando o anjo. Aí, eu terminei a performance como se eles falassem para o anjo. Anjo, eu juro que te amo. Foi essa a minha ideia que... Mas assim, o que foi engraçado, Fé, essa criatura saiu. Primeiro que eles falam, o homem de branco! E está ela, assim... De branco. De branco. Assim, com esse corpite. De branco. Um macho doido, de vestido. Sai, me volta. De onde você tirou aquelas asas? É da Dapes. É da Dapes. Com as asas enormes da B. Dapes. E entendeu que asas enormes. E fica fazendo pose parada. Por quê? Um minuto? Um minuto e meio. Um minuto e meio. E durante um minuto e meio, o teatro rival inteiro foi abaixo. Se escangalhando de rir. Foi excelente, Bichaquilo. Foi muito bom. Eu fui uma das únicas como você, que teve as quatro estrelinhas acesas. Uma das quatro... cinco. Uma das cinco. Você é tão boa quanto eu. Sinta-se muito bem. Porque isso é raro. Então você é boa? Eu sou. Você não viu, não? Os aplausos em pé? Ridículo. Não, foi muito bom. E aí teve um breakdown. Qual que é o breakdown? Você não entrou na porta da competição. Não é? Ela entrou na competição porque a Karina decidiu que eu não... A Karina... Eu fiquei muito chateada. Eu tô muito chateada com a Karina até agora. A Karina... Ela podia escolher qualquer uma. Porque as quatro... Eram quatro. É tipo The Voice. Quatro drags mais velhas, mais experientes. Apertava uma luzinha. E aí ela virou quatro luzinhas. Apertou quatro luzinhas. Ela escolheu a Karina. Ela escolheu outra pessoa. E aí foi a Karina que não escolheu ela. Mas teve uma compensação. Tive uma compensação. Eu ganhei dois jovens por causa da Karina. Eu ganhei um batom. Beijo, Karina. Te amo. Eu ganhei um batom também. E ganhei um... Muito obrigado por participar. Que é muito bom. E ganhou reconhecimento público. Acho isso muito importante. Essa bicha chegou na minha casa. A minha irmã estava aqui. Minha irmã foi. Aí eu falei. Abre a porta para a Ana Morgana. Minha irmã. Que não é meio drag. Abriu a porta falando. O anjo chegou! Isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Você deixar uma marca nas pessoas como artista. Também é muito importante ganhar dinheiro. Mas a marca também é boa. Eu acho que é importante a marca nas pessoas. Eu acho que foi bom já ter saído no primeiro dia. Porque eu acho que eu não ia ganhar. É. Pensando desse jeito. Eu vou ser humilhada ainda. Eu acho que foi bom ter saído. Tem orgânia. Tem conga. Você é humilhada. Você pelo menos saiu o quê? A Aja falou isso no show dela. É melhor ser uma injustiçada do que uma cotada. Eu. Lá na Morgana. Injustiçada. Injustiçada. Eu recebi acho que umas 10 mensagens para o que eu era injustiçada. Ah, viu? Isso é ótimo. Chora bastante que isso vende. Depois vende camisas com você de anjo chorando. Você vai ficar rica. Minha filha. É capitalismo. A gente tem que fazer rodar o capital aqui. Que é difícil. Conta para mim. Por que você não usa salto? Eu não consigo andar de salto. Eu não consigo. Eu fico meio torno. Eu fico assim quando eu não salto. Porque minha perna, ela enverga. Eu não consigo andar direito. Eu fico parecendo um dinossalinho. Tentando me equilibrar. E aí, o que você faz? Você não usa isso que é conceito. Gente, conceito vem de qualquer merda. Você é medíocre, anda torta. Está com preguiça de se maquiar. Diz que é conceito que as pessoas não entenderam. Todas essas conceituras vão me xingar horrores. Tipo, Tá me chamando de incompetente? Tô. Mentira, não, gente. Beijuna. Eu amo a Una. Ela sabe que eu amo ela demais, da conta. Eu era jurada. Se eu não gostasse dela, ela tinha perdido. Que nem eu fiz com a cachalote. Para onde vai Lana Morgana agora? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Para onde vai Lana Morgana agora? Eu acho que... Eu tô no momento que eu quero que Lana Morgana durma bom. Eu quero... Que ela consiga dormir, né? Que ela consiga dormir. Não tem o teletubbies. Tipo a Miami em cima. Você tinha medo do teletubbies da Miami em cima. Se inscreve num concurso. Vai ser legal. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu quero que ela durma um pouco. Um abadurecimento. E também porque eu quero estudar mais o teatro que eu fazia. Faculdade de teatro. Eu quero focar nisso. Até pelo menos o final do ano. Que é o Enem. Eu quero tentar unir. E depois disso eu quero que... Eu vou mandando deslincha. Não, falando sério agora. Porque às vezes eu falo merda. Mas às vezes eu falo sério. Você que faz drag. Vai fazer. Faz drag mesmo. É muito importante fazer drag. Mas quando você tiver a oportunidade de estudar arte drag. Estuda. Dá uma olhada na história. Pensa sobre representação. Sobre performance. Estuda maquiagem. Estuda cabelo. Estuda figurino. Estuda. Não dá para ser artista achar que é só inspiração. Que você tem dom e talento. Porque dom e talento só não levam ninguém a lugar nenhum. E tem que ter humildade. Saber que você não sabe merda nenhuma. Que tem um monte de gente que já fez tudo o que você vai fazer. Absolutamente. Que o genial é você descobrir que alguém fez isso antes dos outros. E copiar. Tá? Então assim. Minha dica para você também é essa. Que eu já estou velha. Já estou distribuindo dicas. Porque eu sou uma drag queen experiente. Mentira. Mas assim. É ótimo de estudar. Eu gosto de ouvir gente que fala. Não. Eu vou pensar no que eu estou fazendo. E não. Tipo. Ah. Eu vou fazendo aí. Tem nada de raiva isso. Tem gente que pensa assim. Quanto mais experiência você tem. Você fica melhor. Mas você não absorve o feedback. Não absorve o que você tem que melhorar. O quanto. O tempo vai te fazer crescer. Eu acho que essa é a história. Essa é realmente a resposta. O tempo. Eu quero que o tempo me faça crescer. Como artista. Como drag queen. E como reflexo. Reflexo. Uhum. Muito bem. Gosto. Ai gente. É isso. Entendeu? Você tem que. Você não está pensando. Pensa. Pensar é bom. Tá? Se não conseguir pensar. Me chama para conversar. É. Ela conversa. Ela é ótima. Tá bom? O seu chá hoje é de que? Hoje o meu chá é de Todd. Eu ofereço chá importado. Viado. Que eu comprei em Londres. Eu não gosto de chá. Posso tomar um nescau? Pode. Toma um nescau. Gente. Eu ainda vou fazer um curso de barista. Para fazer o meu próprio chocolate quente. Servir para as novidades. Embora elas não mereçam. Então. Lana Morgana. Antes a gente se despedir. Desde suas redes. Para as pessoas. O meu amorbo é. Lana Morga. Morga. Ela morga bastante. Ela tem muito sono. O meu Instagram. Meu Facebook. É Lana Morgana. E. Você pode me procurar no YouTube. Como Lana Morgana também. Muito bem. Sim. Então. Se você quer ver as performances da Lana Morgana. Ver as fotos da Lana Morgana. E ver os nus da Lana Morgana. Basta buscá-la nas redes sociais. E contrate a Lana Morgana. Ela pode apresentar um show que ninguém estava esperando ver. Viu? E com coisas que ninguém estava esperando ver. Mesmo. Enormes. Que te deixam desconcertada. Fazer o seu público pirar. Amiga. Obrigada por estar aqui hoje. Espero que você tenha gostado de participar. Se você não gostou. Tudo bem. Só devolve a minha peruca. Tá bom? Dá um tchau para o público. Tchau. Eu escolhi o nome Morgana do LOL. O personagem Morgana. Por causa de anarquismo. Porque o personagem de Morgana. Ela tem uma irmã. Que ela segue todas as diretrizes da família dela. E a Morgana vai todo o contrário sobre isso. E ela foi exilada. Por conta de ela não querer seguir. Não acreditar no que a família dela acredita. E essa é você. E essa sou eu. O Morgana. Tá muito bem. Você vai chegar assim em casa e a família não aceita. O personagem vai dar pinta. Perfeitamente. O personagem é artista.